Olá, meus queridos amigos ligados no Cordas e Música, estamos de volta com mais aulas clássicas gravadas alguns anos atrás, quando eu ainda trabalhava lá no TV Cifras. E essa música, mais uma vez, não pode faltar no seu repertório, por isso você que está chegando agora no Cordas e Música e quer conhecer um pouquinho desse meu trabalho antigo, que está bem atual até nos dias de hoje, e eu estou trazendo para vocês Subtons of Swing de Dire Straits. Essa música não pode faltar no seu repertório de guitarra, porque além de um grande clássico, é uma música que vai certamente modificar a tua caminhada na guitarra para sempre, uma vez que você domine todos os clichês, toda a música, e você vai ver isso na explicação da aula. Curiosidades dessa gravação, né? Essa aula foi gravada em 2011, né? Então, eu fui gravar essa música exatamente na época com essa mesma guitarra, né? Jamais teria coragem de vender essa criança maravilhosa, pois é uma Tajima toda modificada, né? Para começar, o braço é escalopado, né? Nós temos essas covinhas aqui no braço da guitarra, que me ajuda muito a executar determinados bends. E toda a captação da guitarra foi alterada, né? Eu tenho aqui o Ramban Kering Malmste, e eu tenho aqui dois captadores Fenders modelo Eric Johnson. Então, já sabe que essa guitarra fala demais. Mas na época, olha só que interessante, eu gravei com o captador mais grave, né? O do braço, né? A baixava e a seletora nessa posição, plugado e um amplificador diretamente, sem pedaleira. Então, exatamente para tirar aquele timbre estalado, bonito e brilhante, desse modelo de guitarra, que são as Stratocasters, né? Porque no original, essa banda maravilhosa e brilhante guitarrista Mark Knopf gravou com uma Stratocaster da Fender, né? Então, estamos diante de uma videoaula que foi uma pérola, e ela foi um marco para a gente na época do TV Cifras, porque foi o nosso primeiro vídeo que ultrapassou, na época, um milhão de visualizações, né? Atualmente, eu acredito que esse vídeo lá deva ter, sei lá, uns dois milhões e meio de visualizações, né? Mais de um milhão de views, né? Muito bacana, né? E o interessante dessa aula aqui, é que eu trouxe para vocês as três partes unidas em um único vídeo, tá certo? Lá na época, a gente não podia ultrapassar 10 minutos, né? O YouTube estava começando, né? Então, a aula foi dividida em três partes, em vídeos diferentes. Eu trouxe uma nova reedição para vocês, tá certo? Todo esse material em um único vídeo, e se você quiser imprimir ou baixar em PDF a tablatura do jeito que eu ensino, basta vocês clicarem no link, que você vai cair diretamente dentro da nossa plataforma, da nossa escola de música com cursos completos de guitarra, e você vai ter esse material aí bacana, tá certo? Inclusive, eu vou deixar até um backtrack para você tocar, uma vez que você domine todas as frases, você clicar nesse link aqui abaixo, na própria plataforma abaixo do vídeo, vocês vão encontrar também, além do PDF, backtrack de estudo, para você poder curtir essa música, como se você estivesse tocando com uma banda. E o mais interessante, eu uso uma didática no qual eu ensino para vocês os links juntamente com as bases. Se você estiver tocando com uma banda sem guitarrista base, de repente você tem lá apenas um tecladista fazendo a base para você, você tem lá um baixista e tal, mas não pode perder aquele swing base, né? Que tem na gravação original, mas entre um clichê e outro, enquanto você não está solando, eu passo algumas dicas de como você tampar esses buracos jogando os acordes da própria harmonia da música, tá certo? Então agora, vocês vão assistir a execução de toda a música e logo em seguida, toda a explicação, tá bom? Boa aula para vocês! 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 Se inscreva. 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 E agora, Se inscreva. 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 E aí 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 E aí